Tetracampeão paulista, bicampeão brasileiro, ele fez história como jogador no São Paulo trazendo a máxima da conhecida raça uruguaia em campo e a classe de poucos com a bola. E ainda foi um treinador campeão com ótimos resultados. Mas afinal, que fim levou o Dario Pereira? Se aposentou? Acabou pro futebol? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, poxa, se inscreve agora, dá esse apoio pro nosso trabalho e assim você vai receber mais vezes vídeos bacanas como esse, beleza? Lembrando galera que a gente tem um segundo canal que é o Fute Prime International onde a gente traz todo o paradeiro de jogadores estrangeiros que brilharam na Champions League, Copa do Mundo além de histórias de jogadores que ainda estão em atividade na Champions, beleza? Então se você quer ficar ligado por dentro de tudo do futebol internacional corre lá e se inscreve no nosso segundo canal o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Afonso Dario Pereira Bueno, mais conhecido apenas como Dario Pereira nasceu em Salsi, no Uruguai, em outubro de 1956. O Dario começou sua carreira no Nacional do Uruguai e com apenas 18 anos ele já era jogador da seleção do Uruguai depois de um ano e meio de negociações, o São Paulo trouxe o meio campista pro Morumbi isso mesmo, Dario Pereira, o meio campista que jogava como meio esquerda, volante e quase nunca no Uruguai ele foi testado na zaga acontece que ao chegar no São Paulo, o Dario Pereira, bom, enfim foi difícil, um ano e meio de negociação pra ele vir pro São Paulo mas olha, pra jogar, isso sim foi complicado o Dario Pereira tava um tempo sem jogar e não podia estrear por um problema na documentação quando uma proposta arrasadora quase tirou ele do Brasil e do São Paulo sem mesmo estrear pelo Tricolor o Dario Pereira chegou ao São Paulo na época com a segunda contratação mais cara do futebol brasileiro 5 milhões de cruzeiro no aeroporto, já na sua chegada, a torcida fazia festa então, de repente, uma proposta do Real Madrid seria fácil pro Dario Pereira deixar o São Paulo mas o Uruguai disse que não, é isso mesmo ele era jogador do São Paulo e não tinha interesse em atuar na Espanha tudo resolvido? nada disso, o Dario Pereira estreou pelo São Paulo mas não se adaptou como meia, nem como volante sofreu contusões e 5 pares diferentes do seu corpo ele mesmo diz, era muito azar país novo, time novo, cultura nova, posição nova era muita adaptação a torcida foi paciente, já que ela tinha visto o quadro parecido 7 anos antes com outro uruguaio, o Pedro Rocha até que no Paulistão de 1980, o treinador Carlos Alberto Silva resolveu testar o jogador como quarto zagueiro ao lado do Oscar onde ele formou uma das maiores duplas de zaga da história do São Paulo tida por muitas, inclusive, como a melhor de todas em 1986, ele disputou a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai ganhou quatro estaduais com o São Paulo passando ainda no Brasil pelo Flamengo, Palmeiras e encerrou a sua carreira em 1992 no Matsushita Eletronic, no Japão como treinador, ele voltou ao São Paulo sendo em 97 auxiliar técnico interino e depois ele assumiu o time como treinador principal e ficou no clube até 1998 como treinador, seu principal título foi o Campeonato Mineiro em 1999 com o Atlético Mineiro o poderoso galo e enfim, treinou ainda grandes clubes como Guarani, Corinthians, Grêmio, Curitiba e Portuguesa o seu último trabalho como treinador foi no Águia de Marabá em 2015 ele trabalhou ainda como comentarista no terceiro tempo da Band e no início de 2019 ele foi convidado para trabalhar na Federação Paulista de Futebol então ele deixou a sua função de comentarista mas e você, se lembra do Dário Pereira? sabia que ele tinha recusado o Real Madrid para ficar no São Paulo? deixa aqui nos comentários a sua opinião e ó, não esquece também do like no vídeo, beleza? e quanto a mim, você já sabe fico por aqui, a gente se vê na próxima história valeu e tchau, tchau